Fala galera do Cortes de Música, vamos dar continuidade aos nossos exercícios na escala de sol com sétimo. Lembrando a vocês que eu estou com uma gaita diatônica em dó. Na aula anterior nós aprendemos a escala na forma ascendente e descendente. Vamos dar uma relembrada. Vou explicar para vocês porque essa escala de sol com sétimo tem esse nome. É importante essa explicação porque muita gente faz a confusão entre a escala de sol maior, natural, e a escala de sol com sétimo. A diferença entre as duas é muito simples. Está no sétimo grau. Vamos localizar o sétimo grau desta escala. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. A nota fá é o ator principal desta nossa novela. Na escala de sol maior, natural, o nosso sétimo grau, que é um fá, nós utilizamos um fá sustenido. E na escala de sol com sétimo, este mesmo fá será um fá natural. Com base nessas informações, vamos conhecer os exercícios na nossa videoaula. A nossa missão nessa aula é ensinar para vocês a trabalharmos essa escala de duas formas diferentes. Iremos aprender dois exercícios. O primeiro vamos utilizar na escala de sol com sétimo na forma ascendente. Vamos conhecer a sonoridade do primeiro exercício. A nossa missão nessa aula é ensinar para vocês a trabalharmos essa escala de sol com sétimo grau.